Pessoal, começa aqui na guarda Aranha Estico Estouro a pegada E laço Volto de frente Tiro, puxo o braço do Henrique Piso no quadril A mão que está segurando o pulso do Henrique Vai para a calça Pujo o meu quadril de lado Entra o meu joelho Agora, a perna que está laçada O braço que está laçado É a perna que eu vou derrubar ele Puxo minha perna para trás E ganho 100kg Osso Osso